Todo povo de Deus, boa noite! Boa noite! Aça de convosco, amém irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Mais de uma vez o povo de Deus se reúne para glorificar e exaltar o nome daquele que é, que era e que há de vir, amém? Aleluia! Eu quero ver só se o povo de Deus realmente se reuniu aqui nesta noite Cadê o povo que dá glória a Deus? Glória a Deus! Amém irmãos! Nesta noite Deus vai mover de forma especial sobre a sua vida em o nome de Jesus, amém? Aleluia! Fala assim comigo Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim Meu irmão Na sua vida Eu sei Não é que eu sou abelhudo Eu sei que há problemas Há dificuldades Há tribulações Porque Jesus disse No mundo Mereis Aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Agora vai falar assim comigo Então esses problemas São como uma montanha Mas essa montanha Em nome de Jesus Vai ter que se mover Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Então de lá para a montanha Vou assim, vou assim Então de lá para a montanha Vou assim, vou assim Nesta luna se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Peraí, 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 vai ficar bonito, mas vai ficar melhor ainda Amém? Vou ensinar para vocês, tá bom? Amém? O povo abençoado faz assim Quando a montanha se mover, irmão, profeticamente Quem sabe o que é uma ação profética Amém? Profeticamente você vai se mover também Dizendo que a montanha está se movendo Essa montanha se moverá Os irmãos aqui, se moverá Se moverá Agora para o outro lado, as meninas dação Esta montanha se moverá, se moverá Tudo no braço desse irmão que está aí Aí, faz assim com ele Agora faz assim com ele, não Puxa para um lado, puxa para o outro Dá um trilho em terra, né? Fala, essa montanha vai se mover, irmão! Aleluia! Amém! Vamos lá! Essa montanha se moverá Se moverá, se moverá Esta montanha se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Se tiver que ser, como um canto de mostarda, assim, diz o Senhor, se tiver que ser, como um canto de mostarda, assim, diz o Senhor. Se tiver que ser, como um canto de mostarda, assim, diz o Senhor, se tiver que ser, como um canto de mostarda, assim, diz o Senhor. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. A liberação de Palavras do Rei dos Reis, Jesus Cristo de Palavras, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu não ouvi assim glória a Deus, glória a Deus, aleluia a todo o povo de Deus, boa noite, a paz seja convosco, amém? Amém! 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 Senhor, eu te quero ouvir nós Senhor, eu te quero ouvir nós